Eu preciso do endereço dele, por favor, preciso do endereço ou do telefone dele, eu preciso falar com ele, sabe? Entre. Você vai se casar com o filho de Opachananda, não? Não vai? Sei que... Eu... Eu não... Eu não queria sair. Maia, o que é que você espera de Bahuan? Eu só quero falar com ele. Você espera que ele volte? Leve você para os Estados Unidos, como vocês tinham acertado antes, não? Já. Você não sabe o que é que você espera de Bahuan, sabe? Não sabe. E, no entanto, está disposta a jogar ao vento um casamento que seu pai acertou para você, Maia. Casamento? O senhor não entende. Eu não entendo. Maia, eu entendo a paixão. Eu entendo a paixão. Eu sou uma vítima dela. Ah, ela me alcançou e me atirou pelos ares como uma folha seca, uma folha de mangueira perdida. A paixão escraviza, Maia. Adaco, olha para mim. Eu sou um velho e ainda não me libertei dela, Maia. Ele estava apaixonado por mim. Ele estava apaixonado por mim. Ele dizia que estava. Ele dizia que estava. Ele dizia. Ele estava iludido. Como você está iludida? Não. Não. Eu fui capaz de abandonar tudo por ele. Maia! Ninguém abandona tudo por ninguém. Sunid! Tchau, Maia! Tchau! Ninguém nasce de novo na mesma vida. Ninguém, Maia. Ninguém. E a paixão, ela vem, Maia. E é fogo. E é devastadora. E é paixão. E foi assim. A paixão fez você esquecer de tudo. Quem você é. De onde veio. As coisas que você aprendeu. Onde você nasceu. Era paixão. Fogo. Voracidade. E depois... Se apagou. Amanhã. E você um belo dia. E olhou do lado. E... E o que estava ali. A seu lado. Talvez não fosse a alma gêmea com a qual você tinha sonhado, Maia. Era um homem. Um homem. Com outras virtudes. Com outra sabedoria. Com uma outra vida. Diferente. Conhecimento diferente. Cultura diferente, Maia. Não, não. Não ia ser assim. Não ia. Ele... Acordou dessa voracidade. Primeiro que você, Maia. Ele viu primeiro. E quando olhou pro lado... Você estava ali. Você estava ali. De uma outra casta. Outra pessoa. A mulher que você é. Aí ele se lembrou que é um David. Aí ele se desesperou diante da chance que ele tinha. Que ele mostrava o caminho. Do poder. Da fortuna. Aí ele tentou se agarrar a essa chance como o David que ele é. E desesperado. Tentando se agarrar a essa chance por você. Aí ele se apavorou e correu. E se apressou. E teve muita ansiedade. Uma pressa e uma ansiedade. Que nenhuma outra pessoa. Muito menos uma outra pessoa. De uma outra casta. Como você. Se agarraria. Eu não aceito. Maia. Quantas coisas mais. Que você não entende agora. Você não vai entender. E não vai aceitar. Durante toda a vida. Junto com ele. Quantos milhões e milhões. Um oceano de coisas. Você não vai entender. E não vai aceitar. Para isso aí. Maia. Tia Lua. Não chore mais. Não chore. Não chore. Maia. Não chore. Você tem a sorte que. Não ficaram sabendo desse namoro que eu vi entre vocês. Você não sairá prejudicada disso. Maia. Case-se. Com seu noivo. E construa um amor. Junto com ele. Isso eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim.